MÚSICA 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 Logo MÚSICA MÚSICA E essa menina aí, tá... Tá pegada? Kelly? Kelly Cristina? É... Hã? Da Silva? Tem cara mesmo? Tem cara mesmo? Olha, olha, olha... Mesquita presente! Agora mudou, né? Agora mudou, né? Agora mudou. A gente conheceu de mesquita. Minha menina há 20 anos, com o exemplo... O que você quer? Para, não faço sexo não, tá? Só sexoar. Vai! Obrigado! Obrigado! Vai ser pedido porra! É... Tá tão quietinho hoje... Tá quietinho... Desculpa, é essa? Aquela que prega... Deixa o pessoal aqui do fundo, o pessoal que vem aqui, só agora! Olha! Olha! Oi! Não prega, não prega! Hoje é dia de paz e amor! Semana que vem, dias de namorados, tá com o dedo dela, pegando de jeito! Aquela rápida e sete! E você é tão bonito com essa camisa rosa! Tá na rua com essa camisa, ninguém pode ligar, né? Também é sobre o semi preto, eu acho! Esse é! Pô, meu amor, eu te amo! Mas me dá um bom dia aí! Beijo, 10! Eu te amo! Eu te amo nosso show, vou trazer as minhas convidadas eles! Fazer as coisas! É, duas horas! Olha, meu amor! O PetFame presente! Esse aqui, meu amigo, ele já fez o PetFame cover, né? Foi no colchão, teve esse sucesso, foi quando caiu, surgiu, caiu essa batela, surgiu, isso foi o Júlio! Deixava o cordão aqui... Oh, gente! Com certeza isso aqui não vale nada! Olha o peso! Olha o peso! Olha o peso! Virei o peso! Olha o cheque chá! Olha o presente com roupa de banho boqueira! Vamos lá, gente! Vamos trazer então a minha primeira e a convidada da minha tia! Olha o peixe! Pode fechar! É fechado não? Não? É! Obrigado! É! Obrigado, meu amarelinha! Chapé do palco! Obrigado! Sabe quem é meu arraia? Que ilusão de amarecidas agora no show? Bom, gente! Olha só! Como eu falei no arraia da Papageira a partir do dia 10, que quem quiser participar, quem é brasileiro, quem tem aquelas roupas, que tá na pintura da sala também, que tá na grita, é da minha pintura inteira, da sala nós vamos copiar os Caxias! E eles ficam em 1995! É... Hã? Cê tem a pintura? Eu tenho a pintura? Eu tenho a pintura, eu tenho a sua porta, gente! Eu tenho a pintura! Esse peito aqui, tinha uma lanchinha! Uma liga de parra quando eu era a pintura! Eu tinha o que fazer! Meu peito cresceu um pouquinho, e meu cabelo mais me deu! Aí, o meu sué, e esse jacaré, tinha que ser! Tinha que ser conterrâneo! Eu falo essas coisas e tô filmando! Então, se você é barilheiro, se você tem roupas barilha, é só vir pra participar, né? Pra participar, é... daquela... da brincadeira! Ah! Não paga a entrada! Imagina a gente! Vindo montada com aqueles vestidos enormes! Diz assim, assim! Abre o portão do lado! Nem tem mais, né? É! Não tem mais esse portão! Ah! Se arruma o galarinho! Bota só na água! Tá bom? Amichel tem! Amichel é da época! E olha, gente! Outro anãozinho aqui! Olha! Parece uma ET de batida! Toda essa coisa aqui! Sabe isso? É a cachaça! É a cachaça! É a cachaça! É a cachaça! Bom, gente! A casa de outra grata de quarta domingo! Não esqueça do meu partido dia 10 do Bahia! Da... 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 Papagê! Sexta-feira que vem eu não estarei aqui porque eu estarei viajando! Quando o Bom Bom vai se destruir! Estarei fazendo uma viagem! Vou pegar o Air Force! Bom, o 447! Amarrado! 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 Mentira! Eu vou pegar o Ocean Air pra São Paulo! Pode pegar tranquilo! Amarrado! 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 Vem comer também? É, não é? Vem comer agora também... Ja sabe que se eu morrer eu vou ficar aqui ó! Pedra pulando... Oh ii meu! Alta baedal ea! Ela vou ver que é uma bicha dançada e a Primera lançando ali ó sua impressão nohelado! Ela fica muito no Itaú e um de terror... se eu morrer tão cedo agora você tá meio derrubada lá. Eu vou morrer do 선물! Eu posso até morrer amanhã, onde eu morro, sabe? De morrer, de morrer! Olha só as doites! Olha só as doites! Tem a bota? Você vai que é antiga, né? Bom, gente, primeiro agradecimento a todos vocês. Vem com Deus. Quem quiser beber, fique à vontade. Tudo por minha bota. Só chegar ali e pedir. Vem aqui pra deslocar. Chega e bate no balcão. O que eu quero beber do ar, desde que eu vou pegar. Bom, é tudo por minha bota. Só hoje, tá? Amanhã é com a Rose. E a casa da mesa de parta do clube, toda quarta-feira. Temos sempre uma apresentadora da casa. Rebezando como Samara, Caírica, Rose e eu. As tintas férias de bebidas viradas, cerveja virada de meio maior com Caírica e Sabatela. Sexta-feira, temos de ser de reto com o sol bebido. A sala do rosto montou tudo lindo, Samara, Rose. Vamos? E aí? A o que? A o que? Filmar? Olha, a marca de beira. Rombou pra longe, viu? Tá passando quantas vezes a gente vai te dar pra ele? Vamos, reclamo com muito carinho, os artistas fizeram parte do show da noite! Semana e de quinta-feira, grande final Com o concurso de nossos palestros Com os apóstolos para Luiz e Salomão Eu vou topar em todos os palestros Essa é a música Semana e de quinta-feira, grande final Noi, doi! Não seMI, doi!